Oi gente, eu sou o Jotinho e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E galera, dessa vez eu vou seguir pra vocês mais um vídeo da nossa série de Minecraft Atividade Essa série vocês estão curtindo bastante aqui no canal, uma série de modpack com vários youtubers aí Os youtubers da atividade, o nosso grupo, pra quem não conhece, o link tá aí na descrição O grupo, o link de todo mundo que é da atividade aí, fechou? E galera, antes de tudo, já queria pedir pra você deixar o like no vídeo Vamos fazer assim, ó, pra mim continuar trazendo atividade com tudo, freneticozão E também eu trazer Minecraft atividade com o Facecam Bora bater 300 likes nesse vídeo, 300 likes, mano Vamos fazer assim, ó, todo mundo pega esse vídeo e vai mandando pra todos os seus amigos, sério Manda no WhatsApp, no Instagram, no Twitter, em todas as redes sociais Manda pra todos os seus amigos, pra eles virem assistir o vídeo aqui e dar like, fechou? E aproveitar também e se inscreve aí no canal, se você não é inscrito ainda Manda seus amigos também se inscreverem e ativar o sininho aí pra eles não perderem nenhum vídeo E também, pessoal, eu faço live todos os dias na Steam Crush O link tá na descrição, o pessoal tava comentando Ah, Jardim, qual é que você faz live lá? Faço todos os dias, todas as noites live lá Então, eu vou fazer live até dessa série lá também, em breve Então vai lá assistir as lives na Steam Crush, que tá muito da hora E sério, mano, é muita gente, o pessoal vai tá sempre lá Curtindo comigo, se divertindo comigo Então vai lá, fechou? Lembrando, minhas redes sociais, tá tudo na descrição Vai lá seguir meu Instagram, meu Twitter, que é nóis, tá ok? E bom, galera, pra quem não sabe, no último episódio A gente veio pra vila É, galera, a vila dos Youtubers Que, mano, eu tava... Ó, o pessoal voltou a usar as árvores aqui do Pega Minério E uma coisa que eu achei estranho Foi que a casa do K-Box sumiu daqui Ou alguém trollou ele Ou alguém tirou a casa dele Porque, ó, tem uma aguinha de madeira aqui Ou ele pode ser que tá fazendo outra, né? Não sei Mas, mano, a casa dele toda sumiu, mano Toda sumiu mesmo, mano E olha só, aqui o K-Box tá fazendo a casa dele Casa do K-Box vai ser OP Casa do K-Box vai ser OP Vai! Vem, caprila Ai! Ai, tô pegando... Caraca, mano, a panta... Ó! Você tava dando, mano, que loucura E, mano, olha o K-Box, gente Olha o K-Box Ele tá muito OP Ele tá fazendo os bagulhados do Avaritia e tal Mano, sério, o cara tá muito OPzão Sério, é o mesmo E o pessoal tá comentando Pra me fazer um baú que duplica minério Eu não faço a mínima noção Que baú é esse, juro Porque, mano, tem esse bloco do IMC aí Que é o que, né? Eu acho que é esse baú que o pessoal tá falando Será que é esse, mano? Tá, peraí OPT Deixa eu fechar essa porta aqui Vai que vem algum monstro, né? Ele entra aqui, esposa e tudo Então, vamos se prevenir, né? Galera, deixa eu ver aqui OPTIONS Peraí OPTIONS não, né? Aperta aí aqui OPTIONS Inventory não É... Ops Aqui, beleza World Aqui, ó Show Pra poder aparecer o nome dos itens É um ENERGERS CONDENSER ENERGERS 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 CONDENSER Aqui Caraca, mano O bagulho é teste de fazer aí, filho É, então Então, galera Eu não sei se é esse baú Comentem aí, tá? Você estava pedindo pra me fazer Mas também é algo que não vai compensar Porque o caso já tem aqui E tudo que tiver aqui na vila É pra todos, entendeu? Então o caso mesmo já falou Que todo mundo pode usar e tal E, mano Aqui consegue duplicar muita coisa Olha aí Está duplicando muito o item Eu não sei usar essas paradas aqui Então, tipo assim Não faço a mínima de como uso isso aqui É... Né? Não sei como uso isso aqui Então, nem vou mexer aqui Vai que dá algum problema, né? Aí depois o caso me mata Arranca a minha cabeça Pendurando na frente da coisa aqui dele Então, né? Melhor deixar quieto E aqui também está a casinha do Azota Prez Azotinha Prez Prez, Prez Nossa, o cara já está com os bagulhos da hora Opa! A Jota tem ba... No! O cara está bolado, hein? Eu estou mostrando tudo Porque eu acho que seria da hora Vocês verem a vila, né, galera? Então, mas, bom, pessoal O que é que eu vou fazer nesse episódio? Eu preciso começar a minha casa aqui também, tá? Muitos de vocês estavam comentando Jotinha, faz o aeroporto Faz o aeroporto aí Porque como eu tenho várias aviões Então, eu decidi que eu vou fazer o aeroporto sim, pessoal Aqui na vila Eu acho que vai ficar da hora, fechou? E eu vou fazer a minha casa Acho que é aqui Acho que aqui vai ficar da hora Porque, mano, aqui a pessoa está fazendo plantaçãozinha e tal E eu vou fazer a minha casa aqui Eu tenho aqui várias casas Será que tem alguém morando nesse aqui? Eu acho que não, né? Eu acho que não tem ninguém morando por aqui, não, hein? Deixa eu ver É casa de villagers Mas não tem ninguém por aqui, não Show! Então, eu vou começar a construir minha casa por aqui mesmo, tá? Eu acho que ficaria da hora Sabe que, tipo assim Eu vou só demarcar mais ou menos como vai ser minha casa, tá, gente? Não vai ser, óbvio, com bloco de... Né? Com esses blocos aqui e tal Vai ser uma casinha da hora, ó Olha só Vamos fazer aqui 1, 2, 3 3 Deixa eu fazer uma parada E, né? Só falta você saber clicar também E fazer uma parada bonita, né, gente? Ó Isso aqui vai ser a entrada da minha casa, tá? Como eu tenho aquela fornária Que aqui é a minha Diamond Furnace Boa Eu vou colocar ela aqui Porque aí eu vou começar a pegar essas pedras aqui E eu vou, né? Vou começar a derreter isso aqui Pera aí Eu vou transformar isso aqui E fazer uma parada diferenciada, galera Aqui Só falta eu achar meu cavão Eu não tenho cavão, não, mas É sério que eu não tenho cavão, mano? Putz, meu cavão ficou lá na minha outra casa Eu vou ver aqui se alguém tem cavão Porque eu não tô um pouco, né? Eu não tô afim de chegar e ir lá Aqui onde eu morava Pra pegar cavão É, um cavão Não sei se serve Mano, caraca Cadê o caraca? Tá É, é, é A J, é cavão, né? É cavão Tu deve ter vários, mano Por aí Então, obrigado Tá? É nóis Depois eu devolvo Tá, vamos lá, galera Deixa eu colocar aqui Depois eu devolvo o cavão da J E botar essas pedras pra ferver aqui, galera Olha só Minha casa Eu vou fazer, tipo assim Eu quero fazer uma parada da hora, tá? Eu quero fazer Eu tava em dúvida Ou fazer uma casa Ou meio que um castelo, né? Porque como eu sou um mago Eu acho que ficaria da hora Eu tiver com um castelozão Mano Por que tá montado esses bichos aqui? Eu só queria saber isso Acho que ficaria da hora Eu fazer um castelo O que vocês acham, galera? Se pá, eu vou fazer esse castelo, hein, gente? Se pá, eu vou fazer um castelo mesmo, hein? Não queria falar, não Mas já falando assim, sabe? Tá, deixa eu ver aqui O que que eu posso É, peraí É, o pessoal tava colocando Pronto Que bota que você não entende Ó Que susto, mano Eu tenho colocado Não vou colocar meu personagem aqui E parece que você clicar Ah, se você clicar Você consegue mexer ele, galera Olha só Vou botar aqui Meu peço, boa Vou botar, tipo Abraço nas pessoas Que virem aqui, galera Beleza Beleza Olha só Eu vou tá colocando, tipo Eu felizão aqui, né? Tipo assim, né? Ou então, tipo Dando um chute Ninguém tiver aqui Tô brincando Tô brincando, né, galera? Ó Vou colocar assim Acho que ficaria da hora É, dane-se Ahn Beleza Deixa eu arrumar isso aqui Show Ahn Isso aqui também Deixa eu ver se ficou bonito É Ficou bonito É, eu caminhando Ficou daorinha Minha skinzinha aqui Show Caraca, tá saindo a medowin, mano Do chão, mano Não tem ideia Tá Boa Minha espera transformou aqui Deixa eu ver se minha crafting table Tá aqui dentro Ou É, também não trouxe crafting table Acabei de lembrar Que eu só trouxe mais ou menos O que eu necessitava De basiquinho assim Tá ligado? Mas beleza Eu vou colocar aqui E se pá, galera Olha só Se a gente pegar E definir isso aqui A gente faz esses blocos aqui Boa Boa E aí eu tô pensando Em fazer toda a minha casa Desse bloco aqui, galera De story brick Porque eu acho que ficaria da hora Olha só Vem aqui É, é Dá pra ter subido, né? Boa Ó Acho que ficaria da hora Tipo minha casa assim Porque eu vou fazer o castelo, galera Eu vou fazer um castelo Acho que ficaria meio Eu sei lá, mano Estranho Eu com o castelo Mas Porque eu quero também Que ter parado do aeroporto Mas acho que ficaria da hora, mano Imagina De cima do meu Do meu castelo Sabe o aeroporto Vocês acham? Não sei, mano Eu vou fazer Eu tô pensando aqui No que eu vou fazer ainda Mas Eu quero ver se eu faço Realmente dessa pedra Aqui, fechou? Aqui pode ficar assim Porque pode ser a entrada Fechou? Eu só pensei Mano Eu sei Eu tenho muito mais combustível Aqui Eu tenho certeza, mano Caraca, mano Eu tenho tanta pedra Na minha vida Que agora eu não tenho Mais nenhuma Mas beleza, né? Beleza, galera Né? 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 Mas, boa Deixa eu ver Ah, tem mais quatro aqui, mano O que eu tô fazendo Na minha vida? Deixa eu ver Hum Uma, duas Beleza E vamos colocar aqui Uma, duas Show Show, galera Eu acho que vai ficar da hora Se eu fizer um casteluzão Ahn Como casa E tipo, lá no meu castelo Eu tenho tipo um local Ahn Ou então eu moro em uma torre Né? Não sei, galera Tô em dúvida Comentem aí o que vocês querem Que eu faço Um castelo Uma casa tipo Muito louca Não sei Falem aí o que vocês querem Tá? Eu vou começar aqui O projeto da construçãozinha Ahn E o que depois For rolando nos comentários A gente vai modificando a casa E eu acho que vai ficando da hora Eu só preciso de mais pedra, galera Sério É Eu já tô complicado E tá aqui Eu não necessitava pegar outra Mas beleza Ahn Eu preciso de muito mais pedra Eu não imaginava que eu ia precisar Tanta pedra assim Porque eu preciso ferver tudo Então tipo assim Né? Pedra vai ser uma parada Que a gente vai necessitar Então vou Participar, mano Aquele baú do caso Com aquela parada lá do caso Consegue multiplicar As pedra Eu tô jogando as bagulhas Que eu não sei nem se é bom Então tipo assim Né? Deixa eu ver aqui Hum Cara, joga isso aqui Que eu não vou usar Ahn Então tipo assim Não sei se naquela parada do caso Dá pra multiplicar a pedra Depois eu vou ver com ele Se der pra multiplicar Eu vou multiplicar a pedra Pra não ficar tipo assim Chato também Eu ficar pegando pedra sem parar Óbvio Tem as árvores que duplicam lá Os minérios e tal Eu acho que poderia ser Uma parada da hora pra gente Porque tipo assim Se não multiplica Multiplica o menino Multiplica o bloco, né? Se multiplicar o bloco Dá pra multiplicar tudo Pra gente aqui Então é Trinta e um Tá, vou pegar mais pedra aqui Beleza Vamos pegar mais pedra aqui Show Show, show, show Não compensa fazer nada De madeira, galera Eu vou pegar mais pedra aqui Porque tem aquelas formigas Que comem tudo Elas comem tudo, mano Elas comem tudo, mano Então tipo assim Nem compensa chegar De fazer, né galera Então vou colocar aqui, ó Cadê minhas pedra boa Pra dar a nossa fornalhazinha Que é OP Que é show, galera, mano É muito OP Isso aqui, sério É muito OP Isso aqui Muito OP mesmo E eu preciso de uma par, galera Um APA Pra esse território aqui, né? Eu acho que eu tenho sticks Nessa Nessa bolsa aqui, ó Eu tinha sticks aqui Não tinha, não? Não, não tinha Não tinha Se não tá lá É porque não tinha, né? Porque só tava eu usando ela Então, né? Mas beleza Eu vou colocar aqui Vou fazer uma par Com diamantezinho mesmo Tudo tranquilo Dropa isso aqui Depois eu Dando esses sticks E vamos quebrar essa terra Que tá aqui Vamos planificar aqui Nosso local Vamos abrir mais isso aqui Eu acho que vai ficar show Beleza, né? Eu amo muito fazer um castelo, galera Sério Vou fazer um castelo Dane-se Já decidi Como eu sou um mago Então eu decidi fazer meu castelo E pronto Vai ficar da hora Eu acho que meu casteluzão aqui E lá nele Eu posso fazer, tipo Um castelo tecnológico Vamos falar assim Um castelo meio que futurista Tá ligado? Tipo Ele com várias máquinas Com piscina Com Mano Com aeroporto Mano Vai ser da hora, eu acho Então vocês gostaram da ideia? Vai ser meu castelo mesmo, galera Vai ser o castelo mesmo E vocês podem comentar Que eu posso fazer Meu casteluzão, tá ligado? Porque meu amigo Vai dar trabalho Fazer esse castelo Mas eu vou fazer meu casteluzinho Porque eu quero ser legal Eu quero fazer meu castelo E mano Aqui é pra iniciatividade Aqui a gente pode fazer O que a gente quiser Porque mano Aqui a gente consegue se divertir Junto com vocês E é nóis, galera Opa Show Já deu ali as pedras Inclusive acabou o cavão, né? Eu peguei o cavão da J Nem o cavão da J Deu A J Aquele abraço Obrigado pelo cavão Show, galera Deixa eu ver Onde eu vou colocar isso aqui Mano Eu julgo Eu tô lotado de item no baú No inventário Tá, joga isso aqui Vai É comida Depois a gente mata qualquer outro bicho E pega Show Beleza Vamos lá Boa Boa Beleza Aqui, galera Mais um aqui Vamos puxar Boa Show Vim pra cá Mais um aqui Vamos puxar pra cá também E agora a gente vem, ó Mais outro aqui Óbvio Vai ser muito maior esse castelo Só é um projeto, galera Dele e tal Ok Então relaxem Antes Tipo Mano, vai ser isso Não, calma, galera Calma Que não vai ser só isso não, tá? Não vai ser só isso E putz É Aqui, ó Eu vou dropar isso aqui Eu quero pegar Aí, minha fornalhazinha, né Que ela, né Ela é uma fornalhinha boa Vamos dizer Vamos, diga-se de passagem, né Boa Vou fazer aqui, ó Putz É Não, como é que eu vou fazer isso aqui, né Quebra Quebra que é melhor Show Quebra Quebra isso aqui Pega que é melhor E depois a gente vê o que eu faço aqui na entrada e tal Mas vai ser esse o nosso projeto de castelo, galera Vou dar início aqui Acho que vai ficar da hora o nosso castelão Vou fazer um portãozão da hora E é isso, ó Espero que vocês tenham curtido Se vocês curtiram, deixa o seu like aí Que é muito importante Se inscreve aqui no canal se você não for inscrito Manda esse vídeo pra um amigo agora Vai lá, manda pra seus amigos E vai assistir os outros vídeos da série Se você não assistiu ainda, fechou? Então é isso, galera Aquele abraço Valeu Falou Fui Fui E aí E aí E aí Tchau.